Fala galera, beleza? Mito Goukin aqui, estamos com mais uma análise aí de trailers, hoje com o Halo Infinite, acabou de ser anunciado aí, né, a gameplay da campanha, tava em live conferindo com a galera E hoje aqui eu quero conferir com vocês as mudanças que teve do Halo Infinite, da primeira gameplay da E3 pra agora, né, tá, do evento da Microsoft Então primeiro de tudo, só pra deixar claro uma coisa, gráficos não são tudo, tá, eu digo isso porque não porque o gráfico aqui tá ruim ou tá bom Não, é que gráfico não é tudo quando se tem conteúdo, tá, gráfico é um detalhe da imersão, entendeu? Então se um jogo tem gráfico bom, melhor ainda pra representar aquele conteúdo bom que ele tem Se o jogo não tem conteúdo bom, não tem gráfico bom, não tem nada de bom, não tem como, né Então assim, a gente vai analisar aqui agora a gameplay, eu baixei ela em 4K do YouTube Quando eu vi na live, tava com o beat rate todo cagado do YouTube, porque é assim uma estreia, né, não fica legal E... enfim Primeiro de tudo, eu já quero voltar aqui no começo, tá, olha só Agora conta aqui que não é mais uma jornada de Cortana e Tiff, é uma parada que não é mais os dois juntos A gente vai ser só o Master Tiff aí, se virando sozinho, o que é legal E a gente pode perceber de cara a mudança já desse personagem aqui Se botar lado a lado aí com o primeiro trailer, a gente consegue perceber uma qualidade muito superior Até em termos de textura, como vocês podem ver aqui na pele dele, a gente consegue ver a textura A textura na roupa, que essa parte aqui eu lembro muito bem que era toda borrada Tá, não tinha quase nada de detalhes A gente pode ver a presença de mais efeitos e partículas de respiração Tá, olha só, se ele se mexe ali a gente consegue ver, ó Tá vendo, a gente tem essa Essa parte mais viva do personagem Tá As texturas é uma coisa que estão bem melhores do que estavam antes Lembrando que quem jogou Quem jogou a beta Sabe do que eu tô falando, a beta do multiplayer A gente pode ver as texturas no talo Estralando Tá, muito bonito, então são aquelas texturas Que a gente vai ver no jogo Isso aqui é um vídeo Quando eu vi o vídeo do multiplayer Não conseguia ter noção de como era Todo mundo que viu o trailer Não dava muita vontade de o cara querer jogar, sabe Pra ver se o gráfico tava melhor Porque o vídeo não demonstrava O YouTube corta muita qualidade E muita gente não sabe disso O YouTube corta muita qualidade no final de um vídeo De um jogo também Então, cara Por eu ter jogado o multiplayer do Halo Eu sei que Além de já tá bonito aqui, ó Olhando assim as texturas, né Olha lá Graxa aqui na testa dele Pode ver aqui, ó O dente, a boca, a barba Pode ver uma modelagem muito melhor Só que, cara Vai estar muito melhor do que a gente tá vendo aqui Porque a qualidade que a gente pega no YouTube Não é a representação final, cara Não é nem, assim, ó Não é nem 50% do que o jogo tem a oferecer Então vamos ter em mente isso daí, tá Antes da gente tirar a conclusão aqui Então, olha só A gente tem, ó As expressões faciais Os efeitos São tudo muito mais bonito, cara Muito mais bonito mesmo Uma melhoria bem legal aí No Halo Uma melhoria que Era o que tava precisando mesmo Precisava Olha só Agora a gente tem aqui, né Olha só A névoa No meio do Dos campos aí, né As árvores estão mais detalhadas Não são aquele borrão que era E lá no primeiro trailer Tava muito feio Eu acredito que vai ter um sistema De dia e noite Pelo que deu a entender Vai ter um sistema aí De um clima dinâmico Não sei se vai chover Alguma coisa assim Acredito que não Mas Um dia e noite vai ter Tá Porque aqui no próprio trailer A gente já consegue perceber Tem ali uma Uma paradinha De expor do sol Nascer do sol Entendeu Então olha só Pode perceber Olha os gráficos aqui Vou até dar um zoom Pra vocês verem aqui Nessa parte O metal do jogo Aquelas partes Que era pedra Virou metal, né Pelo que deu a entender Ficou muito mais bonito Aqui Olha os detalhes Da árvore A gente consegue ver Esse pinheiro Muito mais detalhado O chão também Isso que é um vídeo, né Cara É um vídeo Vai ser muito melhor Do que tá aqui Eu fiquei extremamente Contente Com a melhoria Que eu tô vendo aqui Inclusive das montanhas Não são gráficos Ultra Realistas Porque é um jogo Cross-gen Então dá pra Levar em consideração A qualidade que tá aqui Acredito que Dá sim É aceitável A qualidade que tá aqui Não é um negócio de Ah Como é que tá A nova geração Não Não é um jogo De nova geração É um jogo Cross-gen Então dá pra dar um desconto De não tá Aquele troço Espetacular Um toço Uau Sabe Beleza Mas Lembrando que é um jogo Cross-gen Ó aqui Aquela parte que eu falei Do clima dinâmico Já tá o sol se pondo Pode ver que Tem aqui A oclusão do ambiente Tá Essa oclusão aqui Do sol batendo nas montanhas Gerando essa Esse clima Meio de Eu não sei explicar o nome Mas é um É uma oclusão do ambiente Tá As montanhas aqui Com névoas Sobre elas Aquelas estruturas Que era pedra Pode ver que virou Virou tudo metal Ficou muito mais bonito Então assim Eles deram importância Ao cenário agora Deram uma importância A vida do mapa Que né Se o jogo tem foco No mundo aberto De certa forma Tem que mostrar aquele mundo Para as pessoas Não pode ser um bagulho Irrelevante na gameplay E só pensar no personagem Tem que pensar em tudo E foi o que eles fizeram aqui Pode ver aqui As texturas Animais Aqui ó Isso aqui é só um pedaço De um Isso aqui é um lugar queimado Aqui ó A gente pode ver Passarinhos voando Os bichinhos Isso é interessante Para aumentar A riqueza do mundo do jogo Eu gostei do que eu vi Essas Essas estruturas de metal Isso aqui mano Isso aqui o gráfico é Doideira total Doideira mesmo Jogando lá no multiplayer Então a gente tendo aqui ó Olha só O Grodd mudou bastante né O macaco né Mudou bastante ele aí A água também Isso aqui a gente vai ver melhor Quando estiver jogando Mas já está muito mais bonito Do que estava Cenários destruídos A nave caída Bastante coisa cara No cenário O cenário está bem mais vivo né Agora o jogo tem um sol Tem uma coisa mais Uma representação mais bonita Para o público entendeu Aqui ó Essa parte é muito importante cara Olha o sol Refletindo na água Na lataria do carro As montanhas com névoa Isso aí nada tinha Deu não nessa qualidade Como está aqui A gente consegue ter uma presença maior Nesse tipo de coisa Olha só que top Está vendo Vou voltar aqui um pouco Qualidade subiu bastante Subiu bastante mesmo Principalmente do mundo né Acho que foi a maior A maior mudança Foi da parte do mundo E não só no personagem Mas o mundo todo né Do jogo que sofreu uma mudança Olha só lá Bastante fumaça Névoa Isso aí nada tinha cara Nada tinha naquela gameplay Era seco Um mundo sem nada Entendeu A gente pode ver aqui Olha o vento Na volta do próprio avião Que eles estão voando aqui Uma parada muito foda Muito foda mesmo E aqui ele escolhe né O carro que ele quer usar E pode ver aqui O sol lá Batendo nas montanhas Pô está um clima todo Mais bonito né cara Do que estava antes A gente consegue Perceber isso daí Não é um negócio Ah É não mudou nada Entendeu O cara que fala isso aí Literalmente não quer ver né mano E outra né Não jogou também a A beta Ali do multiplayer Então olha aqui ó O sol batendo Tudo com Pô O visual está muito mais animal Do que estava antes mano E olha aqui um vídeo né cara A gente consegue ver aqui ó O sol lá no canto direito Batendo Refletido nas montanhas É Névoa Que nem eu falei A névoa aí tomou conta do mapa né Bastante névoa Olha só mano Olha que foda isso aí cara Qualidade do bagulho Aí Eu vou voltar ali Pô Efeitos de vento É O sol presente Bastante coisa no cenário Tu já chega e desmonta E E atira Ficou uma gameplay Muito mais aberta Muito mais É receptiva também Para novos jogadores Porque eu acredito Que muita gente Que não gostava de Halo Com essa gameplay Eu tenho certeza Que vai gostar Tá uma pegada mais É Bora destruir tudo Sabe É o que deu O que tá me passando Isso aqui Olha só Tá vendo ó O sol É Esses eventos assim De tipo Ah tá ficando de noite O sol tá se pondo Isso é muito maneiro Cara Isso é muito maneiro mesmo Eu gosto quando bota isso num jogo Os efeitos Os efeitos de narrativa E a história também Pode ver Eles tão Tão bem legais Olha só Tem um corte de cena Bem legal Do que que é CGI Ou Como é que eu posso Cenas né Já vai direto pra gameplay Gostei também Movimentação dos personagens Ó Olha lá Viu Eles se balançando todo E tal Gostei disso daí Gráfico das Árvores Tudo ó Tá vendo Já tá de noite Já tá de noite É Ficando de noite Gostei também Olha só o gráfico Do carro em si Já O luar Refletindo no carro Gostei Cara Gostei Isso aqui tá muito legal E o dinamismo De tu poder andar Todo o mapa Um mundo bem aberto Bem maior Do que eu pensei Que fosse também Gostei Gostei Isso aí vai chamar A atenção De bastante gente nova Na gameplay Muito legal A movimentação Tá bem fluido A movimentação Do TNPC Gostei do mapa Mapa bonito Alto relevo Bastante coisa pra fazer Upgrade Então olha só Tipo A planta A vegetação Tá bonita Coisa que antes Não tinha O mato Não tinha Não tinha mato alto Era só o chão Secão mesmo Ali Sem nada Pode ver Árvore por árvore Ela é detalhada Cara Tem que ter em mente Isso aqui é um vídeo Vídeo Pessoalmente Isso aqui vai tá Pessoalmente Em 4K Isso aqui vai tá Estourando a tela Vocês cuidam O que eu tô falando Gostei também Aqui olha só Agora ele te mostra Localização descoberta O Amazon Keep Aí tu tem Um negocinho Que é isso aqui Que eu acho que é A moeda de upgrade Tem ali Duas caixinhas E dois Não sei o que é isso aqui Deve ser Fazer o 100% De cada local Gostei que os caras Botaram isso aí Aumenta bastante A exploração E o conteúdo Da gameplay Entendeu Gostei também Que eles adicionaram Essas coisas Que a gente pode destruir Já me lembro Uma vibe Meio Just Cause Tá ligado Que a gente tinha que chegar E explodir O lugar inteiro Pra dominar ele Legal cara Isso aí Me chama atenção Pra cacete As explosões Os veículos Olha só Tá tipo Muito mais Livre Chega e Arrebenta tudo Tá ligado Voltar aqui Eu quero mostrar A textura Da lataria Só pra gente ter uma ideia No próprio vídeo Olha só No vídeo Já tá assim Cara E dado em consideração Que eu joguei Na beta Posso dizer Pra vocês Que isso aqui Vai arregaçar A qualidade visual No final Tanto é que Até as montanhas Lá em cima A gente já consegue Ver que tão bonita Mesmo nessa distância Mobilidade Puxando com gancho As coisas Muito foda Muito foda Mesmo Essa parte Eu gostei Bastante A gente tem aqui O grappling Os upgrades Do grappling Do shield É de Todos aqueles gadgets Que a gente pega A gente pode fazer upgrade Ó Upgrade no shield Na parede Que a gente joga No Thruster Que a gente Dá aquela dash Pro lado Tem aqui O shield Também Shield core Sensor Pode ver que no grappling Aqui ó A gente faz o upgrade No segundo Ele fica com o símbolo De tonteamento Eu acredito que Que tu dá uma tonteada No inimigo E no terceiro Tu quebra o escudo Dele Parece um escudo Sendo quebrado É o que deu a entender Não dá pra saber exatamente Mas Aquilo ali São os Spartan cores Né Aquele símbolozinho Lá que eu falei Os Spartan cores Que a gente coleta Nos locais Ou seja O jogo te força A explorar Pra tu ganhar o conteúdo Pra tu poder Fazer o upgrade No teu Master Chief Eu gostei disso aí também Então pode ver Que ele faz um upgrade Ó Ele faz um upgrade No corpo E ele pode dar uma dash E fica invisível E repara nessa parte Quando ele bate Olha quantos efeitos E partícula tem É que tudo acontece Muito rápido No jogo Mas olha só Que foda Quando ele bate E vários pedaços Do NPC Voam longe Ó Olha só que legal Isso eu acho Foda demais E se a gente parar Pra ver Olha os detalhes Da marreta A marreta Tá bem diferente Do que tava Cara Tô louco pra ver Isso aqui pessoalmente Isso aqui vai tá Muito lindo Vai tá muito foda De jogar isso aqui Vai tá muito Com certeza Com certeza vai ser O melhor Halo De todos Não tem nem Nem a dúvida Não tenha dúvida Que isso aqui vai ser O melhor Halo De todos Tá Não tenha dúvida Que isso aqui vai ser O melhor Halo De todos O mais completo O Halo Cara Trazendo muita coisa Que eu queria ter visto Nos anteriores Tá ligado Pô Que sensacional Isso que a gente Não viu nada Isso aqui é o básico Tá Isso aqui é o básico Então tem Bastante coisa Pode ver que dropou No chão ali Um item Uma bolinha Então cara Olha só Tá bonito O bagulho Tá bonito mesmo Ele chega ali Mete o gancho Agora Tipo Olha Olha que tanta Vegetação Que tem agora Tá tudo muito mais Vivo Tudo muito mais Do que antes Olha Olha a mobilidade Do jogo Tudo explodindo Pô Isso eu acho Muito maneiro Muito legal Na gameplay Dá uma sensação De liberdade Pro jogador Poder fazer O que ele quiser Entendeu Tu não tem Um objetivo Exatamente Fixo Um cenário Limitado Pra tu fazer A tua exploração Não Tu pode fazer Do jeito Que tu quiser Aí tu chega lá Pega veículo Atirando Olha só que foda Olha essa explosão Olha a explosão Que top Que tá Aqui Olha só A onda A onda De explosão Que sai Do canhão Olha lá Pô Tá muito Top A qualidade Do jogo Mudou Bastante Bastante Mesmo Vários efeitos Olha a partícula Andando aqui Vocês não devem estar percebendo Isso que eu tô falando A maioria Porque cara É um vídeo De um vídeo De um vídeo Né mano Isso aqui Vai por mim Confia Confia em mim Isso aqui Quando vocês jogar Tão vendo Que eu tô falando A qualidade Vai tá Um absurdo Olha a onda De explosão Tá muito Foda De fogo Eita Paísca Maneiro Tá maneiro Pra caralho Sabe Olha só A gente consegue ver Sabe Aquele sol Forte Aquela Aquela luz Forte Essa oclusão Que gera No ambiente Esse jogo Não tinha Naquela versão Que a gente viu No evento Da Microsoft Não tinha Isso aqui É um novo Halo Olha só O cenário A gente consegue ver Que tá bem melhor Até as estruturas Aqui de metal Refletindo Essa luz Olha só É que eu gosto De observar bastante Vocês sabem Então Pô Olha o céu As estrelas Cara Dá pra fazer Bastante coisa Bastante coisa Aqui Pô Olha isso Olha a diferença Isso aqui Pro Halo Que a gente viu Lá Isso é capricho Isso é capricho Entendeu Isso é um capricho Muito maior Do que tava lá Esses efeitos Esse capricho Com o cenário Entendeu E não deixar Só do jeito Que tá ali Por tá ali Entendeu Não Tu tem que fazer Uma parada bonita Mesmo Olha só O solzão Essa parte É muito BF Né cara Isso aqui É muito BF Aí tu atira E ainda gruda No Ainda gruda No No bagulho E usa Então Voltando um pouquinho A gente consegue ver O cenário Mesmo no alto Renderiza muito bem Todo o cenário Lá no fundo Refletindo o sol Refletindo no metal Olha que louco Olha lá A arma toda Enregaçada Cheia de Desgaste Olha quantas partículas Aqui cara Olha todo As montanhas Refletindo Na água Também Reflexo Esse obelisco Refletindo no sol E na luz azul Aqui Pô Tá bonito Tá bonito O negócio Olha lá Cara Isso aqui Tá bonito Olha essa arma Que louco E pô Os efeitos Os efeitos Dos Desses É Dos inimigos Chegando Esqueci o nome deles Deles chegando Com fogo E fumaça E efeito Cara Bota lado a lado Com a versão Que apareceu Lá no evento Cara Muito melhor Olha esses efeitos De partícula Sensacional Aqui ó Olha quando Explodir aqui Olha aí Simplesmente incrível Né cara Uma mudança Muito grande Isso que a gente Não viu nada É só Gameplayzinha Parecido Do que Aquilo que a gente Já tinha visto Essa parte Gostei também Olha que foda O efeito dele Olha a armadura O gráfico Refletindo Conforme ele Abre As garras Ali e tal Pô tá bonito Cara o jogo Tá bonito mesmo Essa era a gameplay Que deveria ter sido Anunciada Da primeira vez Muito legal Essas cenas de Quebrando É Pô Vai ser foda Vai ser foda Quero muito que ele Perca essa armadura dele Olha o tamanho do cenário Que tá O tamanho do mapa Tá bem grande Né Bastante detalhes Na gameplay Da campanha Bastante mesmo A gente consegue ver Uma importância No jogo Né Até o vento Ali dentro Diferença absurda Absurda mesmo Olha a quantidade De partícula E fumaça Bastante coisa Né Bastante coisa mesmo Então olha só É Essa foi a minha A minha análise Assim Por cima Quero tentar trazer Mais vídeos disso aqui Pra gente ver Tá Mas Eu gostei Eu gostei de verdade Do que foi mostrado aqui Eu acho que isso aqui Redimiu bastante Já É Com O consumidor Com os fãs Né Assim Por mais que o fã É fã Ele não deve se contentar Com pouco Vocês tem que cobrar Ah Porque fã não tava ligando Se tava feio ou não O bom Não Não é bem assim O fã tem que cobrar Pra melhorar Não tem que se contentar Com porcaria não Tem que exigir o melhor O melhor Se o pessoal gosta De Halo Tem que cobrar Tem que cobrar Por melhorias Tem que cobrar mesmo Pra gente ter A melhor experiência Pro possível Então assim Eu gostei bastante Do que eu vi aqui Pessoalmente Isso aqui vai tá Muito melhor Do que tá aqui E Enfim Espero que tenham gostado Deixe seu like Tamo junto E Falou Tchau 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 Tchau